Música Terça semana, né? Embaixadora Portugal, Maria Manuela Freitas Barros, assurumado o secretário do Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Simenez, o decolhia com a desenvolvimento media e timorreste. E assurumado o Nemos, Maria Manuela, compromete o apoio na Fátima Comunicação Social e Timor-Leste. Bem, com este encontro desejamos, sobretudo, cumprimentar o senhor secretário do Estado, que assumiu funções há pouco tempo, desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho do cargo e, ao mesmo tempo, fazer um ponto de situação da cooperação bilateral entre Portugal e Timor-Leste na área da comunicação social. Fazer um balanço do que é que está a ser feito e o que é que merece ser reforçado, eventualmente, também na perspectiva de algumas visitas de alto nível que possam ocorrer proximamente. Claro que temos planos para continuar e reforçar, eventualmente, creio que também esta cooperação na área da comunicação social faz todo o sentido no contexto da Cplp, os países de língua portuguesa. O senhor secretário de Estado é uma pessoa muito ligada à Cplp, foi assim que eu conheci o senhor secretário de Estado há oito anos e, portanto, o mundo de língua portuguesa é um mundo muito amplo, que inclui vários continentes e creio que esta cooperação faz todo o sentido que seja promovida no contexto da Cplp. A Cplp é jornalismo, é educação, é cultura, é muito cultura. Portanto, também gostaríamos de trazer a cultura da Cplp à comunicação social, não só à área noticiosa, mas também à cultura à comunicação social de Timor-Leste. Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez Atetén, Portugal se continua a apoio à Média Timor-Leste e à área de capacitação de língua portuguesa para a jornalista Cira, onde desenvolve jornalista também a língua portuguesa nessa linha oficial Timor-Leste de Nian. A Cplp é formação de jornalistas, e o ensame que ele fortifica a luta, também a língua portuguesa, a língua oficial Timor-Leste de Nian, e os jornalistas usam a ler a rua e ter produto jornalístico, e a Cplp é atenção a uma casa, o ensame que desenvolve ler português e ter produto jornalístico. Então é assim que o ensame que tem apoio à Média Timor-Leste o ensame que ele é português, que ele usa o ensame que é a área de mí, a mídia, a imprensa e o audiovisual, mas nós temos escolas de Timor-Leste. Da maneira que a cara foi a atenção na casa para a Ita, da maneira que o embaixador é e a RONAT tem a situação e tem o desenvolvimento médio e timor-leste, e se prepara a visita do primeiro-ministro da União do Portugal, se assurma as entidades em relação à língua portuguesa, com a comunicação social e a comunicação social. Então, nós temos que aproveitar a cooperação em Portugal com o Timor-Leste. Celina López, Agostinho da Costa, GMN. Tchau. 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 Tchau.